Música Explica aí pro pessoal, aí se apresenta aí o que vai ter hoje Eu sou a Danielle e essa é a minha irmã Sheila E hoje juntas nós estaremos ministro facilitando uma cerimônia do cacau Trazendo essa medicina sagrada das sementes do Teobroma Cacau, Sagrado Irmãos E trazendo então essa força de amorosidade Pra gente poder adentrar nessa vibração plena mesmo Se conectando com a natureza Relembrando nossos dons e talentos e nos realucando no propósito de vida Aí ó, isso aí o pessoal a noite aí ó Vamos lá, daqui a pouquinho a fogueirinha tá aqui já Ó o seu mar aqui em cima de novo, seu mar já subiu aqui já Vou soltar lá em cima, seu mar, desligar ela Aqui ó, aproveitar ali que o Marcelo tá preparado ali já gravando E aí Marcelo, conta aí a novidade de hoje aí Guerreiro, estamos aqui em mais uma operação né Hoje trilhas limpas A ideia a gente delimitou uma área de trilha e a área do camping Pra fazer uma limpeza, adequação Pra receber aí o público, a galera que quiser vir se vislumbrar aqui no sítio escola plantar em casa Aprender e tal Poder montar sua barraca ali na área pra camping E ficar tranquilão né, inserindo na floresta E deve ser indo algumas raízes pelo caminho Nossa, o pessoal já tá aí já Já, é um processo inicial de preparo de solo né Tirando e removendo as raízes né, fundas né Na verdade é um ciposeiro isso aí né Sim, então a gente delimitou isso aqui Toquinho Pra fazer uma área que eu acredito que vai dar pra montar aí pelo menos umas 10 barracas Pra camping Bem aqui nessa área inserida na floresta E a pessoa vai poder vivenciar tudo isso E muito mais aqui na escola plantar em casa em São Roque Mas hoje a noite já vai ter o teste aqui já prático ou não? Hoje a noite já vamos, o objetivo é até as 3 da tarde a gente terminar o preparo dessa área Pra começar a montar as barracas Pra passar essa pernoite aqui já Hoje a noite estaremos aqui Aí então o pessoal a noite aí ó Ainda tá chegando gente ainda, beleza? A galera quiser vir pra cá vem que dá tempo Traga sua barraca e vamos se divertir Vamos falar muito de ecologia, muito de natureza hoje Inclusive criaturas noturnas, valeu? Com uma linda fogueira ali Tem que filmar Marcelo, tem que gravar meu Não esquece não, grava você pra gente postar aí E ó chegando agora no plantar em casa Primeiro minha avó aqui dormindo Arrumando aqui as bagunças E aqui pra dormir vó Aqui ó, tá escondidinho ali ó Mas pelo pé todo mundo já sabe quem que é né Aqui ó, já escondendo lá Não é pé vermelho não, não é Ó o seu Mário Ó o Kleber aqui ó Esse pessoal aqui tá do... Não tá mole, tá ficando velho Deixa eu apagar a luz pra eles aqui E vamos lá Chegando do casamento agora Vendo como é que tá o movimento aqui né Vamos subir lá Ó, bastante gente Não, põe um colchão do lado do Kleber lá Ó, só pegar aqui Eu queria primeiro que você comentasse um pouquinho aí Como é que foi Ixi Caramba meu Ficou limpo mesmo o negócio aqui Olha Conseguiu colocar a luz aqui? É do Hugo É isso aí Guerreiro Olha Ele tá ali na frente ali De longe o último dia aí Ó o Marcelo aqui O pessoal já... A gente já tá acomodado aqui na área Mais nova área Espaço De convivência Pra camping No sítio Escola Plantar em Casa Amigo Então... Foi um dia árduo né amigão? Foi, foi sim A gente... Teve que lidar com essa floresta Que tá com uma infestação de cipós Não cipó que é praga eu falo meu E a gente fez uma limpeza Acho que a gente ficou... Das oito da manhã cara Acho que foi... Até umas três da tarde Até umas três da tarde Fazendo a limpeza E a gente realmente conseguiu deixar toda essa área bem limpa A gente fez todo um tratamento aqui no... No chão Pra ele ficar desse jeito que você tá vendo agora E essa área aqui É... Como eu já comentei Suporta oito, nove barracas cara Muito fácil viu Vamos mostrar aqui então Tem bastante espaço Tem bastante espaço Tem bastante espaço Tem as redes né cara Tem as redes também Não vamos de uma em uma primeiro Vamos mostrar aqui né Essa aqui ó... Aqui a apresentação né Nossa entrada aqui Bandeira Ressavanar Fazendo presença aí nessa parceria É... Então essa barraca aqui Pra dez pessoas Caramba Então não é uma barraca não Isso aí já é um... É uma mansão É uma pensão Já aí já É... A gente falou A gente tá fazendo a comunidade Olha Caramba Que legal O espaço do casal Aqui é a área de apoio né Tem algum material ali Lá dentro ainda tem um quarto cara É... Então essa é a... A base mesmo Coletiva Aqui é a barraca do nosso amigão aí Ali é a nossa barraca A minha barraca Tem as redes Tô vendo aqui ó... Nossa a rede ficou legal aqui meu E olha só meu A lua bem ali meu Caramba Que lindo meu Bem na cara de gente Nossa... A cidade que a gente fez um apoio aqui Ah sim Você fez uma base aqui né Porque como o terreno é muito desregular A gente teve que fazer esses degraus Ah sim pra ter... Ah mas fica... Acho que fica legal A gente fez esses degraus pra deixar reto Tá vendo? Porque a barraca torta fica meio difícil de dormir Então... Você vê todas as barracas estão totalmente niveladas Essa aqui mesmo tá retinha Todas estão retas Não tem nenhuma barraca torta Aqui já tá aqui já né ó... Mais uma rede aqui Mais uma aqui Olha... Nessa base aqui cabe três barracas tranquila Aqui tem mais essa Que caberia mais duas aqui E por aí vai Um dia de ação Pra gente preparar essa área E já deu pra gente ter uma noção Montamos então essas seis barracas Né... A base ali que vale por três barracas Não ali realmente Eu tava preocupado onde o pessoal ia dormir Mas não falta lugar não agora Não é preocupação Tranquilo E então a galera aí já fica convidada Vim participar né... É... Das ações que o Canal Plantar em Casa Sempre tá divulgando E vocês aí né meu cara Não tem nem o que falar meu Poxa A gente também vai tá sempre vindo por aqui Fazer a trilha ecológica Falando de natureza com a galera Especial com as crianças A galera que tiver criança Traga pra cá Vamos trazer eles Pra fazer trilha ecológica Ter contato com a natureza Conhecer as mais variadas As peças nativas Da nossa Mata Atlântica E... É isso aí Não... Hoje eu vi que vocês trabalham mesmo Que eu cheguei aqui E vocês estão cansados Vocês estão um cara de cansado É... A ripa foi grande mesmo Hoje eu vou deixar vocês dormir mesmo aí Foi... Aqui atrás Toquinho A gente fez ali ó... Só de dia pra você ver mesmo A gente já iniciou a trilha Essa trilha ela faz um... Perímetro de mais ou menos ali uns 100 metros Vai até... Uma base legal Uma ponta lá na frente Depois a gente começa a subir Sai ali atrás da caixa d'água E... Então digamos que é uma trilha... É... Muito curioso Ah é legal Importante pra... A gente vai ter uma aula aí A gente já tá só marcando o dia De reconhecimento mesmo Aí... Essa trilha vai ser importante Pra gente já fazer esse reconhecimento Primeiro na trilha Depois... Fora... Legal... Identificar... Colocar umas curiosidades É... Enfim... Tem as abelhas já também Você vê amanhã O pessoal vai estar aí de abelha Aham... Que legal... Tamo junto Guerreiro Vamos lá... E o evento aí... Você não quer comentar como é que foi não? Olha... Foi um dia bem bacana né... A gente... É... Vamos lá... Vamos tentar cedo com o café da manhã Passa na frente aqui Marcelo Para o pessoal aí ver no caminho Vamos lá... A gente começou aí com o café da manhã Bem bacana ali por volta de umas... Nove da manhã... Né... É... Logo na sequência a gente passou Fizemos uma introduçãozinha coletiva Para passar diretrizes para a galera entender qual que seria a missão E a programação graças a Deus Correu de acordo com o script aí A gente conseguiu gerar os resultados que a gente esperava durante o dia Que é o preparo da área de camping Conseguimos esticar uma trilha bem bacana É... Almoçamos, tomamos o nosso café da tarde Jantamos... E agora aqui a fogueirinha que a gente fez aqui então A vivência do cacau né... Uma cerimônia lindíssima aí... Coordenada pela Daniela Sforzatti Nossa parceira aí no projeto E agora estamos aqui assando milho, batata doce Está um clima bem gostoso aqui O pessoal jogando ali um bilharzinho Tudo em família É isso aí galera... O pessoal veio para dormir aí Bora... Vou só agradecer mesmo e vamos... 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 Vamos dormir... Vamos deixar a cidade boa Amanhã tem mais né velho... Amanhã a gente pretende levantar cedo e continuar... Não... Não precisa ser tão cedo não... Pode dormir sossegado... Não tem dia nem olha não... Beleza... Não nós estamos na missão... Curtir a lua lá mesmo lá e... Tá beleza... Todo mundo misturado tá... Então o pessoal já... Muita gente chegou... Tem gente plantando... Tem gente podendo uva... Tem gente nas trias... Tem gente na abelha... Vamos dar uma... Uma volta aqui primeiro... Aqui, primeiro o pessoal do acampamento ali, já incomodando cedo já, tá? Olha só, meu, que legal! E aí, foi boa a dormida aí? Como é que foi? Boa, tranquilo. A gente preparou a área de acampamento aqui e como a gente deixou tudo plano, tudo retinho, deu pra dormir muito bem, cara. Foi a noite confortável, ainda mais pra mim que já tô acostumado. E olha só o que eu tô fazendo aqui. Caramba, que legal, meu. Achei muito da hora aqui. Com todo o cipó que a gente usou na limpeza dessa área, eu tô fazendo esse tipo de artesanato, que fica muito bonito pra colocar uma orquídea, pra você pendurar na parede. Já vou levar até esses dois aqui pra cá. Nossa! Olha só o tanto que tem. Vixe, olha só que legal! E foi só da limpeza dessa área, dessa área de acampamento que a gente montou ontem e a gente adormiu aqui. Uma dúvida que a gente tinha, realmente você concluiu. Tem uma infestação mesmo aqui de cipó, né? Sim, tem uma infestação de cipó. Aí, Val, o que você achou aí? Vamos lá, vamos andar aqui, Val. Tem mais trics que você estudar a trilha? Isso. O pessoal deve ter gente dormindo ainda. Fazer uma trilha aqui. Então vamos deixar vocês seguirem na frente, vamos chegar onde está o pessoal lá. Cuidado! Aqui, a gente já vai encontrando as abelhas, né? As iscas de abelha. Mas já dá pra ter uma ideia. É que aqui a gente ainda não tinha começado a mexer no solo, mas aqui... Vem, Val, vem cá, vem aqui, tá limpo aqui. Ó, Val, até dá pra se olhando aqui, ó. A gente já passou a enxada, começou a colocar um pouco da enxada. E já dá pra visualizar a trilha. Aqui, Val, vai precisar andar aqui, ó. Mas ainda tem um canto ou outro que tem risco de escorregar, mas a gente vai resolver isso, né? Ó que legal, vocês vieram contornando aqui, né? Isso. Na enxada mesmo a gente vai ajustando. Olha, já é uma trilha grande aqui, já, hein? E ela vai dar toda a volta até pegar ela na caixa d'água. O plano inicial era a gente descer até a nascente. Se chegar logo, a gente chega no canto. Aqui, o legal é da gente ver a mata aqui. Aqui a gente vai conhecendo melhor. Sim, vamos jogar uma parte bem dentro, né? Conseguindo, hein, Vó? Boa! A ideia é essa, né? O pessoal poder vir aqui tranquilo. Caramba, mas vocês vieram longe, hein, meu? Pegado com um buraco. Uma e outra tem um espinho. E aí, vira alguma vida, alguma coisa aí, animal? Ou tá difícil ainda? Olha, acho que só os macacinhos, pelo plano. A gente chegou aqui na mangueira aqui. Nossa, fez um balão mesmo. Que legal, mano. E aí, da mangueira, sobe subindo que a gente já chega na caixa d'água de novo. Onde que tá o Marcelo Céu, então, pessoal? Vamos ver onde é que eles estão aqui. Vem devagar, Vó. Pessoal, é tudo trilha que a gente vai criando aqui pra poder, não é desmatar, né? É ir conhecendo mais. Ó, já encontramos mais um aqui. Tá vendo que o pessoal tá sumido aí? Tô só ouvindo barulho aí. E aí, como é que foi aí a estadia aí? Como é que tá sendo? Olha, foi 10. Viu aí a trilha? Então, nossa, que legal, meu. Vocês trampam pra caramba mesmo, hein? Fiz um balão, né? Fez um balão mesmo, ficou legal. Dá pra conhecer bem, mas... Aqui as iscas, né? Sempre quando eles for passando, ó. Vai olhando se capturou. Essa é a ideia até da trilha. Vocês já iam andando e aprendendo já. Vamos lá, vamos ver se nós achamos a turma aqui. Tá com pique aí, Dangelda? Tô. Olha, aqui uma preocupação grande é sempre esse estoco mesmo. Aqui, se dá o outro, você já veio... Porque sempre a gente, cada dia, vai fazendo um passo, vai ficando melhor. A gente estava aqui, a gente tinha terminado de montar ele de acampamento. A gente começou a fazer essa trilha. E aqui, cara, a gente encontrou isso. E a outra abertura... Já tem esse, como a nossa aula está começando a trabalhar aqui agora. Ah, já está com as enxadas, já está... Ah, aqui já é o campo de trabalho, aqui já. Para mais o solo. Mas se liga só no tamanho dessa área. Todo um anel tem esse maranhado aqui no meio. Mas olha só, se eu der a volta aqui, tudo... É todo um anel com uma área em potencial. Isso aqui é tudo esse foco. Ó, pessoal, e aqui é uma outra área, tá? Do lado da trilha que eles estão fazendo. Tem algumas aves ali. Você vê que é totalmente diferenciada, que a gente vai identificar ainda. E como a gente está comentando aqui, a ideia é fazer um espaço para uma barraca aqui. Uma, duas, de repente, isolado. E um arborismo aqui nessas árvores, tá? Para você chegar aqui, ó, os pássaros lá. Então, de repente, você chegar aqui, olha, um silêncio. Será que hoje deve ter festa aqui para a região, né? Então, tem esses detalhes. Mas, em geral, aqui é um silêncio. Então, você poder... Se a pessoa subir aqui na árvore aqui, meu, e andar ali na copa das árvores, você está doido. É um negócio assim de louco mesmo. É outra visão, você vê com muitos olhos. É, a gente vai dando opções aqui para fazer mesmo, olha. Tem uma área bem legal mesmo aqui, que pode ser, a gente fala assim, explorada naturalmente. Não explorar que a gente vai zelar, devastar. Vamos seguindo os caminhos aqui. Vamos seguindo aqui. Olha, toda a opção que a gente está organizando. Fazer as caminhadas, tá? Vamos ver se a gente acha o pessoal de abelha, que está colocando isca. Vamos andando aqui e chegando nos caminhos. Aqui, onde você vê estacas, e às vezes muitas caíram, são árvores plantadas, tá? E sempre lembrando, as iscas aqui. E voltamos para a trilha. Agora, achar o pessoal. Achamos alguém aqui. Achamos alguém. Descansando aqui, pô. Eu posso, pode descansar. Pode, mas é isso mesmo, olha. Eu posso falar. A culpa é dele, né? A culpa é dele. Vai lá. Vamos lá chegar nele. Vamos andando aqui, vamos achando. Aqui, agora a gente chegou para gravar mesmo aqui, né? Você está fazendo plantio aí, né? E aí, está muito duro aí? Como é que está? Não, está bom. Está sossegado. Da onde você é aí, fala para o pessoal e apresenta. Aqui é a Jamar, Jordanese. Aí, ó. E o foco seu aqui, o que é hoje? Aqui, uva, abelha. Uva, né? Daqui a pouquinho já começa já. Deixar você sossegado aí. Aqui, eu não sei mais onde está o pessoal. Eu só sei que eles estão espalhando isca para todo lado. Olha, tem mais captura. Aqui, ó. O pessoal de abelha. Ó. Tem mais captura aqui. Agora, onde eles estão, é difícil encontrar. Já deu um tour ali já. Deixa eu pegar mais um aqui. Só precisa se apresentar, pessoal aí. Opa. Vem, sou o Marcelo. Marcelo vem de Guarulhos, né, Marcelo? Isso aí. A uva, sai. Aqui. Deixa eu falar podendo aqui. Até pegar aqui o pessoal. Só tranquilo aqui, ó. Relaxando. Lá também. Deixa eu pegar aqui o pessoal também, ó. Já deram uma volta aí, já, das abelhas, já? Vou falar um pouco para você. Mais três, logo as capturas. Olha, para inverno, viu? Semana passada para hoje. Tá bacana, tá bacana. É esse calorzão, né? O calor está enganando muito. As abelhas já estão soltando enxameação. Ó, o pessoal aqui ajudando aqui. Pronto, ó. Já foi um problemão embora aqui. Aí, a gente já tampa já. Resolvido, Marcelo aí. Aí, aos poucos, a gente vai tirando os que vai encontrar. O pessoal que não é de abelha aí, ó, que já vê. Ela está chegando na isca agora. Aqui, ó. Essa abelha já está aí. Vou tocar agora, seu favor? Não, já está, tem tempo aí. Ela está chegando agora para fazer edificação nela aí. Ela veio para a aula. Mas primeiro ela sim pula. Isso, ó. O que está acontecendo aí? Aí, lá dentro, provavelmente, já tem algum edificação. Provavelmente, deve estar chegando a abelha princesa, que é onde vai ter o voo. Aí, a maioria que está voando aí são os homens, esperando a princesa chegar. Ah, interessante. Aí, depois, aí tem a fecundação do voo. Aí, entra e começa a fazer a comer aí. Aí, depois de 60 dias, a gente tira as aí e passa a comer atrás. Então, quem escolhe, são os homens? Não entendi. Não. Quem escolhe são as campbeiras. Elas, elas, existem uma ou duas abelhas da comer inteira. Porque a função é essa. Achar lugares para fazer nova, nova comer. Aí, vira para a aula aí, ó. É uma jatadinha. E se a gente está voando a turma, não é necessariamente. Mas a grande quantidade... Prezumilantemente, né? Sim, sim. Porque vai ter aonde que vai estar guardando. Ah, a princesa chegar. Ah, a avial, se quiser ficar aí, fica à vontade. Só para o que eu fazer a poseira. A poseira, você vê. A poseira, sim. Eu tenho um vídeo lá. A poseira, ó. A poseira, sim. Um vai tirar. Um meio. Só a casquinha. A cosquinha aqui, ó. Assim. É que tem braço mesmo. É que tem braço mesmo. Pode falar. Muito obrigado por me receber, receber a minha família. Meu filho está ali se divertindo, minha esposa está acompanhando. Satisfação imensa em estar aqui com vocês, com todas essas pessoas, com o Hélio, com o Hugo, com o professor, com os filhos. Lugar maravilhoso, abençoado, gratidão. Ô, louco, o espaço é de vocês aqui. Depois nós vamos conversar sobre essas plantas melíferas aí, que a gente tem que encher aqui. São as helitófilas. Tem que encher aqui. São as helitófilas. Vamos conversar, sim. Obrigado, viu? Falei com ele, meu, que criatividade. Olha. Pode puxar a lona aí, se quiser. Que legal. Não, eu estava olhando o que vocês fizeram, meu. Que criatividade. Coquedama aí. É muita arte junto. Olha. Deixa eu fazer uma foto de vocês aí. Atrás, então. Atrás. Nossa, ficou legal. Vai lá, vai lá atrás lá. Deixa eu pegar aqui. Tinha que ter sisal. Se fosse sisal, ia ficar melhor. Porque o branco, ele destaca muito. Aqui, ó. Aqui. Olha a folha, olha o poderinho da folha, como é que é. Essa é uma espécie. Ela é branca. Ela é branca. Olha aqui. Você vai pegar um pouco embaixo e pode continuar ela aí. E essa daqui, Marcelo? Está vendo que a folha dessa é diferente? Olha a folha dessa, como é. Ela é sextavada, né? Olha a folha. Ó, aqui eu não consigo filmar nada, tá? É muita gente variada. Tem pessoal falando de abelha. Tem pessoal falando de uva. Tem pessoal falando de plantas medicinais. Olha aqui, ó. Ah, o pessoal está fazendo poda aí? Está podando tudo aqui. É, olha lá. É cavalo aqui. É, eu deixei para a aula. Era para isso mesmo. Deixei para você fazer a aula. Quer comentar o que você fez aí, então? Eu ia tirar esse cavalo, né? A gente deixou muito broto, muita coisa, que era para ter esse pessoalmente aqui. Vocês chegarem pessoalmente. Vai ter esse especial de tirar o olho para ajudar nas nossas mãos. Não, mãe. Esse daqui também, não. Todos têm. Ah, todos têm? Todos têm. Mas aí você deixa uns para o Sérgio. Deixa uns para o Sérgio. Deixa ali. Deixa para ele. Deixa eu explicar isso só, vai. Vai, explica aí de novo aí. É cavalo, né? Está vendo o pé enxertado? Aí embaixo cresceu o cavalo aqui, olha. Está vendo a folha diferente aqui. Abaixo do enxerto ali. Tem que tirar, você não vai. E você vê que ele, vocês viram, né, nesse outro aqui, que ele fica mais forte. A parte de baixo rouba a força. Sempre é mais forte. Acaba crescendo isso aqui e morre em cima, né? Essa folha aqui, olha, também está bem diferente. Não, essa folha é dela mesmo. É dela? Olha, agora a folha dessa aqui é diferente, tem três. É, tem um nome esse aqui, esqueci o nome. Tinha as plaquinhas aí, mas é que foi, vai apagando, vai... É do irmão siciliano, é isso mesmo. É, confesso, é isso mesmo, Silvio. É. Mas a folha está muito diferente mesmo, essa folha está muito grande. Não, esse aqui é o cavalo, é normal. Então, essa folha dela está muito grande. É, essa é do Bonner, colocou, olha. Esses aqui, você colocou aqui, olha, colocou aquário. Já tem que vir a cobertura agora. É, olha. Então, esses aqui arranca tudo. É, tem que tirar. Pode tirar, Silvio, então, vai. Já que você está caindo a mão na massa aí. Olha lá, ele como que eu fiz, foi corta em mão. É, a ideia é porque, assim, o mato subiu aqui. Você precisa roçar. Cortaram mais de 20 pés de uva ali. Não. Cortaram mais um monte. Então, a pessoa fez, deram o pé de uva embora. Então, a gente tem que ir pensando alternativas. Quem faz plantio em praça, sempre faz isso aqui. Porque ele sabe que o cara da prefeitura não vai ter o cuidado. E a fitinha ali, Toquinho, é para essa ideia mesmo? Para tomar cuidado que tem uma planta ali? Qual fitinha você fala? A linha? E isso, para o cara, quando vem cortar, saber que a uva está ali. Pequeno ou grande, está ali. Acho que esse... Está lá. Está bem? Agora, Silvio, aqui, a gente tem uma aula boa para eles aprenderem, que é a formação da planta. Ah, está, a formação. Vamos lá, então. Então, sempre tirar do chão, né? Deixa uma voltura mais maior, né? Ó, esses galhos estão lindos. É. Mas, estão muito baixos. Está tumultuando a planta, né? Mas tudo assim, tem que tirar tudo assim. É, não. Muito baixo. Agora, aqui, vamos escolher três. Um de cada lado. Está vendo? Só três. É. Deixa eu mostrar, Silvio. Está vendo isso aqui, ó? Esse corte aqui? Isso já foi uma poda proposital para sair esses três bodos. E saiu um monte. O resto teria que ter tirado. Então, agora, Silvio, aí, o que você escolhe? Escolhe três galhos, está vendo? Tira aqui em cima também. Aqui tem em cima do outro, está vendo? Tem em cima do outro. Então, tira para não fazer essa sombra. Escolhe quatro, três, né? Tem mais ainda. Está em cima, gente. Eu não iria pensar nisso. Vai. Vai ficar assim, está vendo? Esse de fora também. E esse também. Já viu? Acabou a planta. Nossa. Agora, a formação dela está correta. Para cá, para cá, né? Aí, só despontar um pouquinho, desbrotar. É isso que eu ia falar. Até o fim também, continua avaliando. Também é o seguinte, tem cigarro aqui. Então, o filho mais perto da mãe, é sempre mais carinho. Então, ao invés de tirar essa aqui, tira essa aqui. Está mais perto aqui, está vendo? Ah, está. Está vendo? Uhum. Deixa aqui embaixo. Agora, o legal seria, de repente, esticar aqui, para um lado. Também um aqui, um para cima e para baixo. Ó, esses dois aqui, tira algum ou não? Não, deixa, deixa, deixa. E aqui, nessa ponta, tudo bem? É, deixa crescer ainda, né? Mas vocês viram o que aconteceu com a planta? Que diferente. É, agora fica uma... Agora está correta. Agora ela tem como potencial para crescer. Fora isso, não. Ela vai virar um tumulto e vai ficar aí parada. Deixa eu pegar o apicultor aqui, o pessoal aqui... Olha, Saúl. Ó, se sair torto, sair, eu vou... Estou olhando, hein, meu? Você viu, né? Estou olhando aí. Ela vai indo certo até eu chegar, né? Aí, quando você chegar... Caramba! Vamos lá, Marcelo, explica aí o que aconteceu aqui, então. Olha, então, pessoal, a gente representa o Ressavanar, né? Que visa aí a regeneração ambiental e também utilizar a área, essas áreas mais próximas das áreas antropizadas, urbanas, para a educação ambiental. Em especial para a população local, né? E, claro, as pessoas que são amantes da natureza. E aqui, chegamos aqui nessa floresta do... Do sítio Escola Plantar em Casa. A gente se deparou aqui com um grande emaranhado, né? De raiz e cipó que vem, querendo ou não, enforcando essa... Olha a cabeça aqui ainda, para você ver, ó. É, tem muito. A gente vê que a copa das árvores, as adultas, né? Elas estão bem envolvidas a esse cipó. Mas essa é uma outra questão, é... E com isso, a questão solo fica toda emaranhada. Então, para a gente acessar essa floresta é um pouco difícil, né? O Toquinho registrou uma imagem minha semana retrasada caindo, A gente fazendo um vídeo e eu... O cara é experiente em trilha, meu. Levou um... A gente no meio da cipó e roscou meus pés e eu caí mesmo. Então, aqui a ideia é que a gente... A gente sabe do potencial dessa floresta, desse resquício de Mata Atlântica. Os exemplares adultos que tem aqui, como o cedro, logo na entrada ali da nossa parte principal. E para lá a gente tem muito mais para compartilhar com as pessoas que viram aqui. Só que a gente precisa ter acessibilidade. E também, a floresta é a parte que a gente acaba trazendo as pessoas numa vivência mais próxima mesmo e uma relação mais próxima da natureza. Então, a gente abriu aqui essa clareirazinha. A gente estava falando, passando o feedback do Toquinho, que foi necessário remover aqui ao todo pelo caminho três pés mudas de gerivás, dois de araçás que estavam pelo caminho. O resto era mais vegetação da própria raiz, da própria cipó, né? Que passa pelo chão ali e vai soltando uns brotinhos e tal. E ali a gente foi fazendo a limpeza base. E conseguimos abrir essa clareira. Determinamos essa parte aqui, né? Que estava relativamente mais plana. Tivemos que fazer algumas contenções ali. E o teste dessa noite que passou, montamos aqui seis barracas. Essa já está montada aqui. Essa aí é permanente, eu acho. Essa aí é permanente. Pelo jeito, vai ficar ali. Já já dá pra cobrar um IPT1, Aluvel. Aí ali foi a nossa. Aqui foi outra barraca do amigo Bruno. E ali foi uma mansão que o Hugo que montou. Uma barracona bem grande. Então tem um potencial... Então a área aqui já tem um potencial de recepcionar as pessoas que vêm de longe, quiser trazer uma barraca, pernoitar aqui pra não ficar muito corrido voltar no mesmo dia. Então já tem uma área bem bacana, bem interessante aqui. Então a gente tem aqui nessa trilha. O início dela está um pouco ainda por fazer a manutenção. A gente só deu uma limpada básica. Mas logo daquela árvore descendo, a gente já tem ali uma trilha melhor, mais limpa, estável. Pra gente poder permitir mais dentro possível dessa floresta. Onde a gente vai poder compartilhar dos exemplares que tem. A ideia é trazer os amigos que puder colaborar com a gente. Compartilhar dos conhecimentos arbóreos. E poder fazer um levantamento. A gente colocar uma plaquinha. Identificar pras pessoas poderem ter essas informações do que representa essa floresta. E todas as outras florestas atlânticas que a gente tem aqui na nossa região. A gente sabe que todas as causas são justas. A proteção ambiental de todos os biomas e ecossistemas. E no nosso caso aqui, eu acredito que a nossa luta é a proteção do cerrado. Que a gente só tem fragmentos. E mata atlântica, que é o que ainda se predomina nessa região aqui. Mas só uma pergunta. Quando, não sei se é todo mundo aqui, pelo menos eu. Ele estava falando, por exemplo, de cobra. Quando você limpa o caminho, isso não muda nada para o animal? Ou para ele já é um sinal de alerta que ali é um... Quando você limpa ali, no caso. Normalmente a gente precisa entender, né? Essa que é a importância de você trazer as pessoas, aproximar as pessoas da natureza. E dentro dessa temática toda, a gente falar de natureza. Do animal A até o Z. Aqui a gente está vendo que tem bastante macaquinhos saguís, né? Os calistrix. São muito comuns nessas regiões. Eles se adaptam, se associam muito fácil com a gente. Então, a gente precisa também ter um determinado cuidado. De não ter muita aproximação. De não ficar manuseando eles nas mãos. Às vezes até cabe ali uma alimentação ou outra, mas não cabe você ficar deixando eles subir em você, né? Enfim, tem algumas dicas assim, mais básicas. Com relação às cobras, que é a maior preocupação de quem vem numa floresta é... Pô, vou encontrar cobra, né? Aqui a gente já fez algumas incursões aí para dentro e de acordo com o histórico que o Toquinho tem ao tempo que ele está aqui, ele pouco se deparou com serpentes, com cobras. Mas, principalmente, peçonhenta, né? Já pareceu... Tem cobra verde, né? Tem cobra verde e tal. Tem a falsa jararaquinha, né? Que eu não gosto de utilizar esse termo porque ela é a dormideira. Só que como ela tem algumas características parecidas com a jararaca, quando filhotes, as pessoas deram esse apelido para ela que acaba confundindo. Então, a gente tem aí vários exemplares de cobras que não são peçonhentas, fazem um processo, colaboram ecologicamente muito com a natureza e a gente só precisa preservar. Apareceu ali pelo caminho, deixar o animal passar, você esperar ele embora por si, porque ele também tem medo. Então, respondendo a pergunta, é assim, a trilha a gente facilita o nosso acesso e quando a gente há de encontrar um animal pelo caminho, você vai visualizar ele de maneira melhor. Então, a ideia é a gente ter uma relação sempre aqui, é um compromisso nosso também, de sempre que a gente puder vir aqui, tanto para abrir mais trilhas, a gente está entendendo melhor o local, porque a ideia não é a gente abrir uma trilha que não vai ser utilizada. A gente quer fazer um circuito que vai ser legal, interessante para acessar a área que ele precisa fazer manutenção, às vezes lá na mina, na área da nascente, para trazer água para cá, acessar alguns exemplares de árvores importantes que a gente tem aqui. Então, essa que é a ideia mesmo. E com relação a trilha, sempre manter limpo. A gente vem com o rastelo, o trabalho mais pesado deu-se do final de semana retrasado e de ontem para hoje, que a gente, todo o procedimento começa assim, desbastando e tirando as raízes, o cipó. Então, isso é bem cansativo, é bem pesado, um pouco perigoso. E esse é um material que a gente pode utilizar em uma outra oficina, utilizando esse recurso. Olha o tanto de cipó que a gente conseguiu. Raimão, para o artesanato aí, você que gosta? Fazer bastante artesanato. A gente estava comentando entre a gente que, de repente, pode ser uma matéria-prima para um possível corrimão, em uma área um pouco mais acidentada. Então, é utilizar o recurso que a gente tem aqui, para nós mesmo, como recurso. Então, assim, é uma mata que a gente sabe que a gente está em uma área que tem casas ali, tem outras lá, a gente sabe que tem uma mata um pouco mais preservada. Então, digamos que os animais estão um pouco acuados também. Então, mas a gente não tem visto, mas a ave fauna, no geral, principalmente animais noturnos, a gente ouviu bastante, ontem essa noite aí, muita... Eu ia perguntar para você como é que foi a noite, né? Muito legal. Agora, com relação a animais rasteiros, é pouco. A gente vê que tem tocas, tem bastante tocas por aí. Então, o que a gente precisa fazer é trazer esse equilíbrio, né? De plantar, trazer espécies frutíferas para cá. Cada vez mais, fiquei feliz que via Grumichama, via Araçá, que vocês plantaram já em um outro evento. Então, quem estiver acompanhando a gente, puder ser um voluntário no Sítio Escola Plantar em Casa, isso é importante a gente, de maneira compartilhada, às vezes, de bobeira, você tem um tempo e pode vir aqui e doar um pouquinho de uma mão de obra, um ensinamento que você tem para quem estiver aqui. Um diferencial que eu gostei pra caramba, o Paco não está aqui, né? Mas na instrução dele, chegou um especialista, ele manteve a linha, colaborou pra caramba, especialista, deu uma base de enriquecimento para a palestra dele, ele deu o feedback final top e esse é o fundamento. Nada muito roteirizado, tipo, olha, é o palestrante, deixa o palestrante falar. Não, você deu oportunidade de um, do outro e de todos falarem e esclarecer suas dúvidas. Então, isso é importante, cara. É um centro universitário ao ar livre. Então, é isso que a gente precisa sempre estar valorizando, sempre tendo essa visão de não jogar também tanta responsabilidade em cima de um único cara e o cara ali ficar naquela situação, né? Ele tem que se sentir em casa. E aqui, a gente se sentiu, foi bem bacana, só agradeço. Não, vamos conhecer a trilha ainda, quero o pessoal conhecer a trilha aí. Vamos lá, então. Vamos lá, os primeiros a passar. A voz já estreou hoje, né, Val? Vamos lá? Só tomem cuidado aqui nesse início, porque, né, ainda está um pouco por fazer a manutenção, mas já já melhora. Olha, pessoal, aí com a alha de abelha. É importante. Você vai fazendo uma trilha ecológica, mostrando vários ângulos da floresta. A gente está num talude, a gente está numa montanha. E aí, estamos na parte mais alta do morro, da montanha, desse trecho. Então, a ideia é que a gente tenha um acesso base, encontra uma base. Essa daqui a gente consegue estender, né, ao longo do percurso, nessa parte alta da cabeceira, né? E depois a gente vai fazendo uma descendo e depois vem dando umas fatiadas, fazendo umas cinquotas. Umas fatiadas não, porque a ideia, eu penso que é abrir mais uma no meio e a que desce, só para a gente ter uma noção do que a gente tem mais ali embaixo, que tem uma coisa... Ali a gente tem muita samambaia sul, cara. Aqui? A gente tem uma vegetação lindíssima. Essas samambaias aqui demoram anos e anos para ficar desse tamanho que já está. Nossa, não conseguia ver, não. Não precisa ser contada a história dela. Ah, estou vendo ela lá. Está vendo ela lindona lá, a copa dela. Quem não sabe, essa aí é o que o pessoal fazia o negócio de orquídea. Esqueci o nome agora. Falou o nome agora. O chachim. Chachim. É. Olha o calibre dessa raiz. Esse cipó, né? Esse cipó, né? É, a gente... É, eu achei legal, assim, deixar mesmo como decorativo mesmo, né? Isso, por isso que a gente não tirou ele daí, porque a ideia é que as pessoas tenham um contato, né? Inevitável passar nesse trecho da trilha e não pegar nele e sentir, ver que... Não dá a hora mesmo, né? Não deixa de ser uma vegetação. Isso é a força da natureza. Olha, que lindo. Lindo exemplar de capiás, né? Uma árvore pioneira da Mata Atlântica. É, tem os araçás adultos. É, o gerivá, né? Aqui, essa parte está bem preservada, ó. Isso aqui precisa ser cada vez mais preservado. Quando a gente puder inserir uma frutífera aí no meio, legal, aí não tem intervenção nenhuma, assim, que venha... Olha, que legal, já estamos aqui, as crianças em cima, você vê como é que vai mudando as coisas, né? ...de trilha. É, a gente tem jacatirão aqui, cara. A gente tem bastante... Olha, essa daqui mesmo é uma palmeirinha, ó. Olha, não sei se essa é a Jussara, mas é uma palmeirinha que a gente deu uma contornada nela. Tem um buraco aqui. É, cuidado aí, co. Tem um buraco. Vamos esperar o pessoal chegar lá. Isso aí, ó. Onde você veio? Eu vejo. Caraca, freguesia, você? É, zona norte lá, próximo ao Guarulhos. Caraca, lá do outro lado. Você tá achando que você que é de longe? Não, é assim, ó, é relativamente longe, querendo ou não, né? Não tá no interiorzão e tal, mas querendo ou não, os caras vieram lá da zona norte, zona leste, do extremo. Ó, o Claudio é Mogi. Então, é o Claudio Mogi. Então, a presença de vocês que vêm lá do outro lado, né, é importante pra caramba, cara, é vocês trazer conhecimento, adquirir conhecimento e, claro, a gente poder tá compartilhando desse momento, que só fortalece, porque a gente vai embora e a gente deixa sempre uma marca como legado, né? É, uma trilha a mais, uma área melhor, adequada, acessível, o almoço que a gente compartilhou e que todo mundo conversou e se apresentou e ali a gente trocou experiências e tem muito a fazer ao longo dos tempos, porque a natureza tá aí, o ser humano não entendeu ainda que a gente precisa priorizar isso e entender que a gente faz parte disso, né? A gente precisa ter essa relação, a gente às vezes mora lá na cidade, moramos na cidade e muitas das vezes só tem uma plantinha em casa e tal, ainda assim isso é importante, ainda que seja uma plantinha. Aqui a... Essa é uma levadoria, tá daí? Pode subir. Não, é. Essa foi a primeira área que a gente mexeu, você lembra? É, então, aqui a gente tem uma outra base plana, que na verdade é um acesso, né? A gente tá fazendo um desenho aqui meio estiloso de uma trilha que se divide e abraça essa vegetação que ela é um maranhado de cipó que a gente preferiu não mexer com... Brigar com ele. É, preservar ele aqui. Chegando ali as trilhas vão se encontrar e segue, tá? Fechar com a outra, mas fazer uma graça por aqui ainda pra galerinha ter nessa parte da cabeceira, então assim, olha, naquela trilha lá embaixo, aquela paralela toda, ela tá aqui nessa parte da cabeceira intermediária, então a gente tá procurando trabalhar dela pra cima, porque a gente já consegue fazer as pessoas aproximar e ter uma relação com a natureza local, sem fazer ela se aventurar, porque você sabe, você sabe que ali é bem declive, né? No caminho do can... Do can... Do mangueira, né? Então a ideia é que daquela trilha que a gente acabou de passar ali, a gente já tem uma noção bem legal de tudo que a gente precisa. Agora pra acessar lá a nascente, que é necessário fazer manutenções, algo do tipo, claro que a gente não vamos deixar do jeito que a gente vem deixando assim, né, que não é um acesso pra ecologia e tal, pra trilha ecológica, é uma coisa pra manutenção mesmo, então é só dar uma manutençãozinha pra ter um melhor acesso. Mas a trilha mesmo, no geral, pra gente fazer um circuito ecológico com criança, criança de colo, inclusive que tivemos hoje aqui, né, o William com os filhos de colo, então andaram... E olha que a gente fez só a primeira etapa, tá? Ontem a gente iniciou isso daqui já era às 5 horas da tarde, né, William? E hoje que a gente deu um início aqui só pra uma brincadeira mesmo, pra passar manhã e tal, né? Mas a ideia é que nas próximas que a gente vir, a gente venha continuar, deixar o negócio cada vez assim, né? A gente sabe que tem bastante raiz e que a gente pode tropeçar, que vocês viram aí ao longo da subida. E aí aos poucos a gente vem eliminando isso, deixando o mais retinho possível, né? Quando vocês puderem vir, venham mesmo, venham fortalecer, ajudar, participar, tá? Porque é importante, a gente vê aí que tem uma infinidade de animais que necessitam disso, né? A gente viu esquilo aqui hoje, tem os macaquinhos, ave fauna, como eu falei, uma infinidade, tem tucano. Então, principalmente, e outra coisa dentro daquela resposta com relação às trilhas facilita a gente identificar animais, é assim, outra questão, é assim, a gente tem que procurar respeitar às vezes a natureza, sabendo que se você fizer uma trilha ecológica ali das sete da manhã até umas nove, há de você encontrar algum tipo de animal, porque é o horário deles se alimentarem, né? Animais de hábitos diurnos e no entardecer também, tá? E à noite, uma possível trilha ecológica noturna, ah, trilha ecológica noturna, legal, a gente tem um circuito que a gente pode determinar para a pessoa ter um acesso noturno e a gente falar sobre animais, criaturas noturnas, mas, no geral, à noite é feita para a gente resenhar em volta da fogueira, descansar e tal, não é feita para entrar na floresta e trilhar, tá? Então, essa é a regra básica aí para a galera saber que é de dia que faz trilha, porque à noite tem os animais de hábitos noturnos, que aí tem jararaca, né? Aí tem os animais... Ô, 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 seu Mário! Ó, esse correndo aqui, ó, seu Mário, só mostrar o que ele fez hoje aqui. Ó, ele tá correndo ali, mas olha o tanto que ele mexeu aqui hoje. Olha, ó, o corredor inteiro. E olha que hora que é, já é quase sete da noite e ainda tá aqui. Aqui, seu Mário, não tem hora extra não, seu Mário. É que o trabalho é voluntário, o senhor se deu mal, achou que... Pouquinho, pouquinho. Seu Mário, mostra aí o que o senhor fez hoje. Ah, eu não fiz nada hoje. Ô, meu Deus, para homem aí. Não fiz nada hoje. Ó, pessoal, aqui... Eu só enrolei. Aqui é os futuros canteiros que a gente vai estar fazendo aqui para quando o pessoal vem para as aulas, organizando, limpando. Agora ele tá recolhendo aqui que a gente chegou com o vídeo. Não vai falar não, seu Mário? Não, eu não fiz nada hoje. Eu só enrolei. Aí o cabra, ó. Ô, homem da roça indo embora. Caindo ainda. Não, eu não fiz nada hoje.